Ó minha rapaziada, hoje eu tô com ele aqui, Deavily Santos, com certeza vocês já se estão conhecendo nessa altura do campeonato, recentemente também ele gravou com Wesley Safadão e a música também Farra Sem Limite, aí tá estourado demais, Deavily, dizer que primeiramente é um prazer, cara, tá te recebendo aqui, obrigado mesmo por ter comparecido aí. Eu que agradeço, rapaz, sempre, como eu já lhe falei, era um sonho meu conhecer o seu trabalho e eu ficava até pensando, pô, quando é que um dia o Emerson vai contar a minha história, eu tenho que criar uma história pra o Emerson contar ela, e eu ficava, pô, muito, eu via você criando a história da galera, né, do Unha, do Bill, do Vitor, do Tassígio, enfim, de uma galera, o seu trabalho não é de hoje, né, você já vem na internet criando esse tipo de conteúdo que eu acho muito top, acho que você foi um dos pioneiros já começando a fazer isso, não foi? Foi, 2018, né, do Forró, do Piseiro, essas questões foi, tem eu, tem outros caras também, Carlos, essa galera. E é o que, tipo, o pessoal sempre só vê aquela coisa lá, quando já tá bonitinho, né, o cara tá lá no parque, bonitinho, sucesso, mas não vê o perreio que a gente passou até chegar lá, né, que geralmente todo mundo, todos nós, né, do Forró, do Piseiro, enfim, acho que de todos os gêneros, a gente começa apanhando muito da vida, né, as situações. E pra mim, meu, véi, é, tipo, que é surreal, porque a gente, tipo, tu tá estourado, aí a gente fala, tu chega aqui e fala, ah, Emerson assistiu ao seu trabalho, pô, nem dá pra acreditar, véi, mas obrigado mesmo. Mas é isso, pô, acho que todos os músicos hoje, principalmente do Nordeste, eles têm esse sonho, tá ligado, de ver um cara igual você, né, que tem esse conhecimento aí no meio da internet, né, contar sobre de onde veio, cara, esse cara veio daqui de baixo, veio trabalhando, papai, chegou aqui. Entendeu? Então, isso é muito foda da sua parte, pô. Pô, massa demais, velho, e eu tava acompanhando algumas coisas sobre tua trajetória, assim, eu vi que tu foi um cara que veio de baixo de tudo também, né, velho? Então, eu quero destrinchar isso aí pra galera entender. Fala aí de onde é que tu é, de que cidade, o estado. Eu sou da cidade de Barbalha, no Ceará, sou natural de lá, nascido e criado lá, na terra dos verdes canaviais. Olha aí, já nasceu na terra do forró. Ah, lá, o moído é bom, viu? Você é doido. Mas e aí, como é que foi tua infância, velho? É, a minha infância foi no sítio mesmo, na zona rural, brincando na terra, jogando bola, caçando passarinho de baladeira, indo pra roça. Aí, comecei a trabalhar bem cedo como mecânico, né, meu padrasto, ele me ensinou muita coisa sobre mecânica. Aí, eu fui lá mexendo, mantei uma oficinazinha pra mim, que é onde eu trabalhei até muito tempo. E foi de lá onde eu já comecei a dar meus primeiros passos na música, né? Cara, como é, falando assim, na tua infância, na roça e tudo mais, eu também sou um cara que eu venho da roça e eu sei como na roça é difícil, velho. Cara, a gente tem várias oportunidades, mas pra gente que nasce na roça, geralmente é bem difícil. E na tua infância, assim, cara, qual a lembrança que tu tem, assim, de um momento muito difícil, assim, de uma dificuldade que tu passou, que é uma parada que tu nunca vai esquecer? Primeiro que eu fui embora de casa com 13 pra 14 anos de idade. Tu fugiu ou o quê? Meus pais se separaram e eu era aquela criança meio espivitada de tudo, eu sempre queria ter o meu, fazer o meu do meu jeito, entendeu? Então, aí eu vou fazer do meu jeito, vou embora, vou pá. Aí foi, a vida me bateu pra caralho. Você é doido, velho. É porque daí eu tive que lavar roupa, fazer comida, trabalhar, papapá, né? Tipo, eu resolvi enfrentar o mundo, né? Que é o melhor professor que existe, é a vida. Mas aí quando teus pais se separaram, que tu tinha 13, 14 anos, tu passou a morar com tua mãe ou com teu pai? É, eu fui morar com minha mãe. Tua mãe? Aí foi. Aí foi onde eu aprendi também muita coisa com o meu padrasto, a questão da mecânica. Só que aí é aquela coisa, eu tava naquela fase de querer o mundo, né? Aprender tudo, quero ir pra festa, eu quero ir pá, quero jogar, pá. E daí, não, eu vou morar só aqui, eu morando só, eu faço o que eu quiser. Eu não tô na rédea de ninguém. Com quantos anos tu já tava, tipo, morando só, tipo, quase uma independência mesmo, assim? 14 anos. Você é doido, velho, 14 anos. Novo, ah, poxa. E aí quando tu passou a morar só, tu começou a trabalhar de que mesmo ali? Eu já trabalhava com a mecânica. Mas que eu fazia sempre, fazia alguns bicos, né? Quando eu era mais novo também. Sei lá, tinha algum serviço lá na... Arrumar uma estrada, o pessoal juntava um adjunto de gente lá. E a gente ia fazer uma diária e tal, quebrar pedra, fazer isso. Cabal, o que eu ia se eu fazia. Até quando eu montei a minha oficina mesmo, né? Quando eu montei um pontozinho lá, onde eu fui mexendo com uma coisinha, com outro, pá, pá. E aí foi onde eu fui fazendo. Eu viajei também pra cortar cana, quando eu fiz 18 anos. Uns amigos meus estavam indo, estavam ganhando dinheiro e tal. Mas eu vou também, vou ver como ela... Mas, tipo, quando eu fui cortar cana, eu sonhei de comprar uma moto, não? O cara que sai pra cortar cana, fazer um... Tipo, pra vir trabalhar em São Paulo, né? Que foi em São Paulo. Quer dizer, foi em Goiás. A primeira viagem foi pra Goiás. Aí o cara sai com esse intuito de chegar, quando voltar pro seu lugar, né? Comprar uma moto, um carro, sei lá. Fazer um dinheiro no meio do mundo, né? Eu sei como é que é. Porque lá na Bahia a galera geralmente sai de lá pra ir pra Vitória do Espírito Santo, mas pra catar café, tá ligado? Então, o sonho da galera, tipo... Café, patata, cenoura, né? Tem 16 anos, é só voltar pra comprar uma moto, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando que o teu sonho também era esse. Geralmente é... Já vim pra cá, pra São Paulo também, pra colher laranja. Olha aí. Interior. Interior também. Qual o galera que tu veio aqui? Ah, meu, tenho que me lembrar agora o nome. Avaré. Mas, tudo em quantos anos hoje mesmo, véi? Eu tenho 29. 29, tu já teve uma... Eu já levei uma porrada da vida. Tu é doido. Mas é aí, depois disso, aí que tu montou tua oficina, ficou trampando ali e tal? Foi. Lá já ficou mais de boa, né? Aí foi nesse meio período onde eu me introduzi realmente na música, né? Aí eu entrei no meu primeiro grupo. Chamava Pegada Nova. Esse grupo era de quê? De piseira. A gente já tocou uma pisadinha já. Que ano que era, mais ou menos? Acho que era uns 2012. Acho que era bem... 2011 ou 2012, uma coisa assim. Se não me falha a memória. Aí saí desse grupo, até os meninos que tocavam comigo lá, eles vieram viajar corta cana também. Aí a gente saí, eu saí, o tecladista saiu e dizia, vamos montar um grupo? A gente montou outro grupo, que chamava Bond dos Moleques. Era eu, o Jefinho, o Peita. A gente trabalhou durante oito anos. Durante oito anos com esse grupo. A gente tocava até bem na região inteira. Aí quando... E outros estados também. E teve até algumas situações assim, que foram oito anos. Oito anos de banda. A gente passou pro perrengue. Qual o maior perrengue de banda nessa época que tu passou? Chegou a passei? É, que tu lembra. Pelo patrão, a gente foi embora uma vez de uma festa de um carro, de carregar lavagem. Caramba. Foi, pô. Porque assim, o cara... Lavagem, pra quem é a galera que não sabe, é... E comer os porcos. Eu sei, eu sei. Vou contar a história. Um cara ali pegou a gente, né? A gente não tinha empresa, a gente não tinha nada. Nem transporte a gente não tinha. Andava de moto. Botava o tecladinho no meio e ia pras festinhas que era perto. Aí o cara pegou a gente e disse, vou levar vocês pra tal canto. E eu vou vir me pegar de carro e tal. Fiz aquele chão, ficou todo... Aí fomos pra lá. Mas essa festa deu um fumo. Esse cara sumiu. E foi embora. E todo mundo foi embora da festa. Ficou só nós lá. Aí o dono do clube chegou e disse, cadê fulano? Diga, rapaz. Ele foi embora. No caso contratante. Foi. Ele foi embora. Aí ele disse, mas homem, como é que vocês vão embora pra casa? Eu disse, nem eu sei. Porque aí ele foi, ele trouxe a agenda. Aí ele foi e disse, rapaz, eu tenho um carro ali que eu carrego lá lá embaixo pro meus porco. Era uma... O da Volkswagen, a Saveiro. Tava até com um puxãozão. Lá embaixo em cima. Vocês querem ir pra casa? Eu disse, oxi, vamos? Não tinha outra. Não tinha outra. Aí nós subimos nesse carro e nós saindo pra fora e o povo lá de fora ali, gritando. Bom vergonha, hein, velho? Mano, senhor. É doido. Mas sabe, tudo a gente tem que passar de tudo na vida. Não é só do bom, não. É do ruim também. É experiência, né, velho? Chuva de moto, com tecladas, equipamentos. Ai, porque não tomamos tanta chuva aí no meio. Não tinha carro, só tinha moto. Botava na moto e ia fazer os piseiros aí no meio do mundo. Tu é, duido, cara. E aí depois dessa banda aí, você foi pra outro projeto? Depois da banda, pronto, aí veio a pandemia, né? Quando a pandemia veio, aí a gente veio assim, desentendendo, aí tem atrito, né? Mas o grupo ali, galera? É. Aí eu vim a sair do grupo, né? Eles continuaram, mudaram o nome do grupo, eu saí e tentei a minha carreira solo. Só que imagina aí, você sai numa pandemia, numa pandemia você começa uma carreira. Que carreira que tem numa pandemia? Não tinha como ter nada. Mas mesmo assim, não, vou ver. Eu acho que sobrou alguma coisa pra mim, do tempo que eu tocava no outro grupo. E quando eu fui ver, não tinha sobrado quase nada pra mim. Só experiência, né? Porque tipo, eu que mexia com equipamento de iluminação, manutenção, passava som, já fazia música e tal. Então tu era um cara muito emocional, né? Eu só não tocava, eu não tinha instrumento, eu não tocava. Aí quando a pandemia veio, né? Apareceram as lives, né? Aí eu disse, não, cara, eu tenho que me bolir, eu não vou deixar me apagar de tudo, não. Aí começamos a fazer as lives. Como eram as lives? Tipo, eu não tinha instrumento, eu não tinha teclado, eu não tinha música, eu não tinha nada. Eu fui no Wesley, no Wesley CD, e a gente gravou uns playbacks num pendrive, né? Aí a gente ia para as lives, e na live eu montava tudo. Eu pedia patrocínio, eu montava luz, eu montava som. E eu, por exemplo, juntava quatro grupos pra fazer uma livezinha, tá ligado? E botava nos canais lá. Aí eu não tinha nada, eu só tinha o pendrive, eu não tinha banda. Aí chegava lá, tava só um novo teclado, deu um menino pra reproduzir, pra me encantar. Aí nesse meu tempo eu montava luz, eu montava som, eu montava cenário, eu montava isso. Eu ia atrás de comida pro povo e fazia escambau. Eu fiz ainda umas seis, sete lives. Mas quando tu ia atrás de patrocínio, você nunca levou muito não assim na cara, não, velho? Leva, pô. Leva demais. E, rapaz, que coisa ruim é pedir, viu, velho? Mas o cara fica numa situação que... O pet... O pet não faz, entendeu? Eu sou muito ruim pra pedir. Quando eu vier pedir uma coisa pra uma pessoa, rapaz, me dê o que eu tô precisando. Só que, tipo, a gente sempre teve bons parceiros, né? A vida da gente, graças a Deus, foi contemplada por Deus, por ter boas pessoas. E tinha pessoas que, mesmo se eles não tivessem, eles davam um jeito e davam. Cansei de ir na casa, nos negócios, em alguns amigos, que eles tavam ruim também, os negócios, as empresas tudo quebradas. Ei, mano, a gente vai fazer uma live, precisa de um dinheiro. Se você puder dar 10, 20 conto, um litro de cachaça, vamos nós beber lá, o que você puder fazer. Os caras diziam, rapaz, hoje eu não tenho não, mas vem amanhã. Aí o cara nem tinha, pô, ele fazia um esforço pra... porque ele via a caminhada da gente. Olha, isso é interessante, véi. Demais, tipo, eu não esqueço de nenhum, pô. Porque é muito difícil quando você tá começando, você tá embaixo pra alguém chegar de você e estender a mão, né, velho? Tá ligado como é que é? Justamente, justamente. Mas teve, eu não posso dizer que não teve. Teve, teve essas pessoas que sempre que eu precisei, não era com muito, mas era com o que eles podiam, né? Que pra nós era muito, acabava se tornando muito, porque a gente não tinha nada. É, massa demais, velho, isso é bom. O bom de tudo isso que, como tu falou, né, tu reconhece os caras hoje, né, velho? Com certeza, não deixe de andar com... Tipo, tem os meninos do frango lá, bolo, jane, tem uma granjinha lá. Eu sempre vou comer espetinho lá, pô, o pessoal até fala. É que ele não vinha mais pra cá, não, depois que ele estourou. Tipo, por que que eu não vou? Eu ando nos lugares que eu gosto, que eu quero, né? E mesmo assim, tipo, que tu não consiga ir, mas também pelo fato da correria, né, velho? Justamente, hoje é mais isso aí, correria. Mas sempre quando eu tô lá, quando eu tô no Ceará, lá na minha cidade, eu sempre visito meus amigos. Faz questão, né, velho? Eu acho que vou demais, bem, porque eu faço questão de chegar lá e passar pra eles, ó, daquela força que tu me deu. Hoje, a gente tá conseguindo chegar lá, pô. E você tem parte nisso, vocês têm parte nisso, entendeu? Isso é muito interessante, velho, muito interessante. Porque o cara quer, tipo, cuspir no prato, cara, não dá certo, né? Isso aí é foda. Não dá certo, não. Mas e aí, depois da pandemia, tu entrou em carreira solo? Já com teu nome mesmo, né? Vé, esclarece pra galera com teu nome, porque antes mesmo eu falava errado, pô. É Deaville. Aí, a galera fala Deaville, né? Não começou a pensar que era Deaville. Não, tá errado. Deaville. Deaville. Tem um acento no ar. Pai, meu pai foi meio criativo com esse nome. Nem eu sei onde foi que ele achou esse nome. Mas é bom que é diferente, né, velho? Ah, só tem um Deaville. Não, isso é até meio questionário. Quando eu montei o grupo solo, né? Muda esse nome, cara. Bota o nome artístico. Teu nome é estranho. É, não sei o quê. E pá, eu foi... Sou meio duro. Eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho tão bem feito que vão ter que aprender meu nome. É, velho. Interessante. E geralmente, tanto no teu nome... Porque eu vou mudar meu nome, cara. Eu vou mudar meu nome. E geralmente o nosso sobrenome é... Tipo, quase geral tem Santos, né? Quem chamar Deaville, Del Valles... Ah, me chamaram de tudo que é nome. Mas sabendo que sou eu, tá bom. É a mesma coisa do sobrenome também, pô. O Santos é um nome simples. Quase todo mundo tem, mas ninguém utiliza, pô. Então foi bom pra tu pra caramba isso, pô. É, porque assim, eu tenho orgulho da minha família, lógico, né? E eu quero carregar esse nome comigo, né? É, massa demais. Carregar esse nome comigo, da minha família. Sempre foram homens bem trabalhadores, respeitosos, respeitados também. Então, é isso. Eu falei pra galera, eu vou levar o meu nome, que foi o meu pai que me deu. E vou levar o meu sobrenome, entendeu? Então, esse é o meu nome, não importa. Mas se eu souber falar, fala do jeito que deva falar, né? O cabo é do nome estranho, pronto. Aí já era. É, tem. Massa demais, velho. E aí, na pandemia, tu ficou de boa, mas também tava trampando na oficina. Na oficina. O que me sustentava era a oficina. Tipo, aí na pandemia, eu fui trabalhando na oficina pra comprar um teclado, porque eu não tinha instrumento. Aí eu comprei um teclado. Aí eu não sabia tocar. E nem arrumei quem toca. Eu tentei com seis tecladistas e não deu certo. Claro. Dava certo. Eu tinha tanta vontade de ser grande, que às vezes a gente não conseguia se encaixar. Aí o povo dizia, quem não presta é ele, que já com seis pessoas não dá certo. E eu já tava acreditando. Diga, pai, eu acho que eu não presto mesmo, não. Porque com seis pessoas, porra, já, e não dá certo. Diga, pai, então eu tenho que aprender a tocar. Aí eu botei na cabeça, eu digo, eu vou ter que aprender a tocar. Porque se eu não tenho quem faça, eu vou ter que fazer. Aí eu comprei o teclado. Trabalhei na oficina, eu comprei o teclado. Aí meti o Paulo, era dia e noite, dia e noite. E o povo passava na estrada e dizia, esse menino tava ficando doido. E eu, tengo, 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 nesse teclado. Mano do céu. Aprendi a dar mais notinha. Agora eu preciso aprender a produzir. Pra mim não ficar refém de terceiros. Isso, de terceiros. Aí eu digo, pronto. Comprei um notebookzinho também, trabalhei, tropei lá. Comprei um notebook, comprei uma plaquinha, um microfonezinho. Aí, noite e dia, noite. Eu sou assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo... É de noite, quem me conhece sabe. Eu acho que eu passei assim uns 15 dias, acho que sem dormir. Acho que eu não dormi uma hora por dia, não. Porque quando eu não tava trabalhando na oficina... E eu tava trabalhando e já tava imaginando, quando eu tive essa fuguinha, correr lá e... O que não deu certo ontem, eu faço hoje. E aí, batia, 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 passava a virar a madrugada. No outro dia, do mesmo jeito. No outro dia, até quando eu sou assim, ó. Eu consigo fazer uma faixa. Pra você que não sabe, e pra galera, somos nós mesmos, sou eu que componho, crio. Hoje eu produzo junto com o meu tecladista, né, Igor. A gente troca ideias, vamos encaixando. Mas tipo, as ideias das músicas, parte de mim, né. A questão da mix, da mixagem, da criação, do negócio engraçado, das resenhas, sou eu. Aí a gente se encaixa lá, bate e a gente grava, eu passo pra ele. E aí, tá bom, tá legal assim, tá. E a gente vamos trocando ideia, né. A gente, eu e ele, a gente se encaixa muito bem nessa parte. Então, é tudo a gente que faz, pô. Todas as músicas, toda a produção, a gente grava, sobe, lança, faz tudo. Isso é muito interessante, velho. Porque querendo ou não, chega lá na frente, tu pega só pra produzir, tu já tem uma noção. Você sabe, ó, velho, isso aqui não tá muito bom, né. É, justamente. Porque é bom quando o cara é o seu próprio patrão, mas tu sabe o que é que dá certo e o que não dá, né. Isso e mais, porque assim, existe uma coisa que chama essência, né. Que eu acho que é uma coisa que os artistas não podem perder. E quando perdem, é que eles acabam que... Porque se eles chegaram até onde eles chegaram, foi a essência deles, foi o jeito deles fazer. Então, se o meu jeito de fazer tá dando certo, por que que eu vou botar outra pessoa pra fazer? É, exatamente. Não vai ter o mesmo efeito que eu tá certo. O que eu faço... Ah, seu jeito não é profissional. Você gravou debaixo de uma barraca de zinco. Você não tem um equipamento bom. O povo não quer saber se você grava num estúdio de um milhão, se você grava num notebook, faltando uma banda com uma placa de áudio e um microfone. O povo quer saber se gosta, se o povo gosta... O importante mesmo de tudo é o resultado final, né. É o povo, mano. É o povo que dita as regras aí. Eu trabalho pro povo. Então, se o povo quiser que eu faça uma música com essa garrafa aqui, eu vou fazer a música da garrafa. Exatamente. Porque é o que o povo quer. Eu trabalho pro povo, eu não trabalho pra crítico de música. Não, pode, mano. Pode me metralhar aí na internet. Eu vou falar o que vão, não faz, música não presta. Eu não trabalho pra vocês. Tu já... Pelo pouco tempo que eu falo, tu estourado assim. Tu já sofreu muitas críticas dessas formas? Eu não ligo. Não liga não, velho? Não. Sabe por que eu não ligo? Porque, como eu falei, eu trabalho pro povo. Deus, que é o dono de tudo, ele me deu essa oportunidade. Por que é que eu vou quebrar a minha cabeça com isso? A sua música não presta. Beleza, não presta. Pois conteste lá 100 milhões de visualizações lá no TikTok, conteste mais de 13 milhões no YouTube. E orgânico, né, velho? Porra, orgânico. A gente não tinha dinheiro pra nada, meu patrão. Você sabe que eu não tenho dinheiro pra nada. A gente tá começando a conseguir, né, investir em alguma coisa agora, mas não tinha. Aí, eu ia me conformar, mas vai, né. Não vou fazer, porque a vida, porque eu não ganhei, porque eu não herdei de pai, porque... Nada. Se você tem, faça com que você tem. Tá ligado? Se você só tem uma enxada pra fazer tudo, tira o som até da enxada, pega um pedaço de prego lá e bata nela, tira o som até dela. Porque se for pra me fazer uma música, eu faço aqui. E aí já era, velho. O importante, é aquilo que você falou, o importante mesmo é o público. Quando o público gostar, já era. O cara pode ter um milhão de críticas. Eu sempre falo, ó. A gente vai, por exemplo, a gente vai tocar, o pessoal quer tirar foto. Eu trabalho é pra vocês, eu trabalho é pro povo. Se for pra tirar mil fotos, eu tiro com quem quer que seja. A hora que for, subindo, descendo, tiro em qualquer canto. Não tenho bronca, não tenho problema. Eu trabalho é pro povo. Se eu não fizer isso, o povo vai fazer pra quem? Isso é interessante, velho. É interessante. O que tem de artista que se esconde pra não tirar foto. Tu trabalha a tua vida inteira pra tu ser reconhecido, né. Todo artista trabalha pra ser reconhecido. E quando tu vai ser reconhecido, tu vai ficar lá. Aí só tira foto. Você foi uma mulher bonita. Mano, você vai ter uma foda com todo mundo. Com todo mundo. De A, Z. Rico, pó, preto, branco, azul, amarelo. Do jeito que vier, é público. Tá lá, quer consumir sua música, seu produto. Porra, dê graças a Deus a isso. E outra, porque o cara tem que agradecer a Deus, o artista, quando tá aquele assédio do público. Quando aquele assédio do público sumir, você pode saber que as coisas não estão dando certo. Justamente. Justamente, é isso mesmo. Cara, quem que não gosta Tipo de você fazer seu trabalho E você tá andando na rua, a galera te reconheceu Porra, sou teu fã e tal Admirou seu trabalho, eu não gosto Eu começo a ficar até com vergonha Acho que é mentira, não tem noção É porque você não tem essa noção de dar as coisas Será que é verdade mesmo? Mas isso é massa demais Isso é doido E aí como foi que a música Menina Sensação Já começou a rodar Começou a viralizar, que as pessoas começaram a te conhecer Eu mesmo particularmente Experiência própria, eu passei a conhecer A música Menina Sensação através do Quai com a Que é linha, essas meninas aí Que é grupo das meninas lá de dança Aí que eu passei a conhecer Na verdade, antes de tudo isso Teve muita coisa Pra chegar Montrei o grupo, entramos A pandemia encerrou, de certo ponto Foi até um ponto onde eu ia Desistir da música Na pandemia? No finalzinho dela, porque eu já tinha tentado De tudo, eu já tinha feito Mais de 5, 6 lives Eu já tinha quebrado minha cabeça Quebrado meu juízo Tentar arrumar alguém Pra tocar comigo e eu não consegui Entendeu? Aí quando a pandemia foi Tipo, se flexibilizando Pra começar a ter os eventos Aí eu disse Eita, agora vai Agora vai Aí eu tenho que arrumar uma equipe Mano, depois quando Abriu a primeira semana de festa Meu carro bateu o motor Que era o transporte que eu tinha Inclusive pra poder ir Pras festas Que carro era que ir? É um Palio Um Palio Dia de Palio 99 Ele bateu o motor Eu tive que vender tudo Que eu tinha pra fazer o motor As coisas que eu tinha comprado Comprado, né? Teclado, placa Mano, tive que fazer de tudo Pra fazer o motor do carro Porque sem o carro Como era que eu ia levar as coisas? Como era que eu ia levar a galera, né? Porque era eu que fechava a festa Era eu que fazia tudo Aí foram Quando eu me senti lá na calçada de casa Aí disse Puta que pariu Agora eu vou desistir Não, meu Deus É essa daí, meu Deus Aí é O sinal Se for o sinal Porque eu já me levando na testa Aí a vida todinha Tome, 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 tome Só porrada Só porrada É pra desistir Aí eu disse Não, então você pode desistir Eu vou deixar quieto Você que eu tô vendo Isso aqui não é pra mim Não, eu vou seguir na minha oficina mesmo Até que minha mulher falou Não Você é doido Você já veio até aqui Você já passou por cima do mundo Então vai desistir agora Aí eu disse Parei Pô, e tá bom Vou ver Vou deixar a vida me levar E ver o que é que vai ser Aí foi Na saída da pandemia Foi Aí foi onde eu O Igor foi a última pessoa Que eu Cheguei a chamar Pra trabalhar comigo, né? Que ele vinha também O grupo dele tinha encerrado Que eu não sabia, né? Eles tinham também Encerrado Que grupo que era aquele trabalho? Era Juventude Foroseira Aí ele tinha saído E ele tava livre, né? Eu conversei com ele Diz, Igor Mano, tô sem Tecladista aqui Você desencantou Você tem interesse em Montar um projeto comigo? E eu sempre fui Assim Pagunceiro, né? Eu bebia Fava Nas festas Eu era um cantor de mantelado Não que eu não seja hoje Mas eu era E aí Quando ele foi juntar comigo Pra gente fazer o grupo Muita gente chegou pra ele E disse Vai juntar com esse carro Esse carro não presta Não fica com ninguém, não Esse carro aí é um sem futuro Mas não Que ele é Ele é de mantelar demais Aí Ele disse Não, mas a gente conversa A gente vai se acertando Aí foi Aí a gente começou Montou, né? Gravamos o primeiro CD Lá no meu estúdio Na minha casa mesmo Lá no meu cantinho Aí Nada CD não rodou O outro Nada Gravamos três CD e nada CD Eu tinha CD Não dava Download Aí Tipo Os contratantes Os mesmos Que me botavam Pra contratar As festas Em todo canto Lá na região Na época Que eu era do outro grupo Eu pedia pra tocar de graça De graça Só pra mostrar o trabalho Foi E os caras Diziam Não Te fechamos a grade Porque nós não tinha nome Entendeu? A gente não tinha nome E os outros Já tinham nomezinho Que aí Tinha se permanecido, né? As bandas E aí Porra Cara De graça Os caras ainda não Acho que a primeira festa Que a gente tocou Acho que foi pro Ganhando, né? Ganhando Foi pro 350 Foi pro 250 reais Foi uma coisa assim Tinha muitas pessoas? Não Não tinha muito ano não Não tinha muito ano não Mas tipo Já foi a primeira, né? Já foi a primeira Já é um Já é Menos mal, né? Menos mal Mandar até um abraço Pro meu parceiro Anderson Anderson do Celta Robozinho Que foi o cara que Que nos botou pra tocar O primeiro show Ninguém conhecia a gente E a gente tocava Muito ideia E ele E ele Sempre acreditou em mim, né? E Ele até falou De Ah, eu tô fazendo Eventozinho aqui, cara É fraquinho e tal E eu não tenho Eu não tenho muito dinheiro As festas estão voltando agora E tal O dinheiro que eu posso Disponibilizar é esse Eu digo Pô, e bora Pô, e bora Eu não quero saber Eu quero a oportunidade Eu não quero saber quanto é Eu quero Tá lá Me dê só uma chance Aí ele Não, pô Eu posso disponibilizar No momento é isso Aqui Aí, pô Se pô, e bora Eu vou Aí no final da festa Paguei o menino da banda Botei combustível no carro E o resto do dia Nós comemos de salgadinho Você é doido, velho Mas ali já foi um Um aprendizado, né? Foi uma oportunidade Que falou Pô, tem que mostrar o trabalho É, não Tem que aparecer Tem que aparecer Aí a gente foi aparecendo, né? Tipo Dessa festa A pessoa já viu uns videozinhos Aí se engraçou, né? Vamos botar ele lá Que é outra festa Tocando também Baratinho também Eu só Eu quero espaço Só quero espaço Não importa o encaixe, não Pague meus músicos O meu pode deixar aí Aí, tipo Nosso show começou a se destacar Pela loucura que eu fazia no show, né? Tipo Eu sempre fui muito criativo Aí eu inventei uma bazuca De Que ela disparava confete Foi o mesmo que fiz Confete Aqueles papel picado Ah, eu sei Aí eu botava Gerb, Mine Que saia fogo Traçante Eu mesmo que montei ela Todinha Eu sei como é Aí a gente começou a usar isso nos shows Coisas que ninguém tinha feito Além do piseiro Eu uso eletrônico Na minha No meu show Eu faço tipo Eu vejo Eu vejo Tá ligado? Um mix Eu vejo Eu vejo Eu vejo Tá todo mundo dançando Brincando Isso é massa E o nosso show começou a se destacar O show Não as músicas Aí eu falei Pô, Igor Eu disse Igor A gente tá conseguindo As festinhas, né? Melhorou, né? Começou a aparecer as festinhas Regional lá Na região Agora a gente precisa de uma música, bicho A gente tem que bater no CD Vamos bater no CD Aí A gente Marcou pra ir gravar um CD Nessa época eu não tinha equipamento Mas que eu tinha vendido, né? Aí a gente marcou pra ir gravar um CD Lá em Wesley Aí no primeiro dia Wesley teve que fazer um negócio Primeira vez O primeiro dia que foi marcado Pra ir gravar Ele teve que fazer um negócio Aí cancelou Aí ficou Marcou pra outra data Nessa outra data A gente já tinha selecionado 14 faixa Já tinha selecionado Ela tava só no jeito de gravar No outro dia A mulher de Igor Passou mal Ela tava pra ter neném Aí ele foi com ela Posso tal Beleza Segundo dia cancelado No terceiro dia cancelado A minha garganta Eu nem falava Coisa que não acontece muito Vem acontecer comigo agora Aqui em São Paulo Foi duas vezes que eu me lembro De eu ter ficado Rouco de quase não falar Foi nesse dia E aqui em São Paulo Devido ao clima Aí eu digo Rapaz Sério É o Benito E tu mesmo Será que não vai ter que ir Pra gravar um CD Essa pendenga da gota Aí Eu digo Não Mas Beleza Vamos Vamos seguir Vai dar certo Ficou Quarto dia Deus Quinze dias Pra gravar um CD Marca Marca Não vai Vai Não vai Vai Não vai Beleza Gravamos o CD Todo Quando acabou o CD Cara É 14 faixas Aí Saindo do estúdio Do Wesley Eu disse Tô com ideia Doido na cabeça O que foi Rapaz Eu vi uma vinheta Aqui De uma música Turca Acho que eu te mostrei Que eu fui A novinha maluca Tô com ideia Nessa vinheta Aqui Vou botar essa vinheta Vou fazer uma letra Em cima dela Aqui Será que dá certo Aí Isso foi um prazer Pra ver Como é que fica Aí a gente foi Tirou a vinheta Me chamo lá A letra soltou Eu fiquei Escutei uma vez Aí Engraçado Negócio engraçado Dançando Que só Me virei do lado Do estúdio Assim Bati Bati Porra A música vem na cabeça De uma vez Vai Wesley Bota pra gravar Senão sai Aí quando ele foi Ei psiu Novinha maluca Balançar o feitinho Vai Rebola a bunda Que no balanço Diferente A onda do verão Botou meu piseiro Pra tocar no paredão Aí tipo A gente lançou Essa música Essa música tem que Cabeçar o CD Que essa moda Tá pegando muito Viral De Tik Tok As vinheta Ela foi a única música Que a gente lançou Nesse CD Que Pegou Olha aí Aqui não E ela Que não Correu filar Na hora De ir embora E ela foi a primeira Que bateu 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 Tipo lá na região Ela disse Eita porra A gente vai estourar Aí os blogueiros Começou a postar E pá O pessoal fazendo dancinha Aí os artistas Se chegando Pra querer gravar E tal Tipo A turma da pisadinha Gravou Vitor Meira A galera foi colocando Nos repertórios E tal E eu Na época Eles estavam muito Na frente da gente Eu disse Nossa bicho O negócio Tá crescendo Aí o Zé Cantou Gravou também Aí eu disse Porra velho O negócio vai crescer O pisadinha de luxo Gravou Então de cantor grande Assim a gravar Uma primeira música tua Grande Tipo assim Não desmerece A Vitor Meira Nem o Miladar da pisadinha Mas foi Zé cantor Na época também Que eu tava no outro Grupo No Bom Dois Moleques A gente tinha uma música Chamada Sentiu Que o Lambaçaia gravou O Lambaçaia na época Também tava muito estourado Foi 2019 Inclusive foi antes da pandemia Foi a música Que eles abriram o show Acho que em Goiânia 2019 A gravação do CD Em Goiânia Acho que foi nessa Nessa Então de artista grande Assim na época Assim que gravou Uma música tua Assim foi Foi Lambaçaia Caramba Interessante isso Aí Depois desse CD Aí a gente pensou Porra Ivo A galera abraçou Essa ideia Então a gente tem que Ver isso aí O pessoal falava Faz mais música assim Ficou muito legal Ficou muito dançante Faz música desse Nesse gênero Aí eu disse Ivo Vamos selecionar Aí umas 6 7, 8 faixas E vamos lançar um EP Mas logo Não vamos O pessoal tá pedindo Vamos lançar Aí a gente passou um dia Só produzindo A gente sentou e produziu O CD num dia Só com música assim De remix Sim O que a galera tava pedindo O que a galera tava pedindo Aí eu já vinha selecionando Umas ideias Mexendo Mixando Fazendo uma coisa e outra E aí A gente sentou lá A gente sentou lá pra gravar A minha sensação Era a quinta música Do CD A gente apostava mais Em Budu Budu Que ela era mais engraçada Que era a primeira música Do CD Que o CD era Ao vivo Em Hong Kong De vista com o Beverly Hills Uma coisa engraçada Que eu usei Na outra música Que o pessoal gostou Vou entrar pra esse lado Da brincadeira Da resenha Da coisa Mais alegre Mais melódica Mais alegre O negócio mais alegre Hoje que o pessoal Da internet curte mais É fazer isso Você chega cansado Do trabalho Você quer uma coisa Pra desestressar Você pega uma musiquinha Ali alegre Pra ir lavar a casa Pra ir lavar um prato Pra ir fazer uma dancinha Faz um vídeo É outra coisa Vamos fazer A minha sensação Se eu diga a você Eu não escrevi ela Eu cantei Simplesmente eu cantei ela A gente produziu a ideia A gente tem que fazer Um negócio diferente Pra que a gente vai começar Todas as músicas Só começam com esse black Alguma coisa com black Bota uma guitarra Aí ele botou a guitarra lá Ficou top demais Solta a vinheta Pronto Começa isso aí Não, mas ficou meio murcho Não, mas começa aí Vamos deixar assim Não vamos se prender Não vamos se prender a regra não Quem fez a regra Nós deixa pra ir lá O negócio aqui é sem regra A regra é nós Aí foi Eu escutei a música uma vez Ele soltou lá no teclado Escutei Escutei duas vezes Tá aqui, tá aqui, tá aqui Botei pra gravar Porque já tava saindo Da cada pé de ar Aí Aí eu gravei na hora Eu não escrevi Só foi cantando mesmo Eu só cantei Eu só cantei Eu não gravei Eu cantei só Vai ver que quando tu for cantar Na primeira vez Depois que gravar tu for cantar Tu nem sabia Tem coisa que eu faço assim Tem música que eu faço Eu não copio Eu deixo a ideia vir Quando a ideia vem Eu sinto a música Quando ela vem Eu mando Porque às vezes eu vou copiar E a mente da gente Muita ideia Muita coisa Ela acaba tirando o foco Que foi daquilo Às vezes um erro Acaba que Eu já vi Eu já vi diversos caras falando assim Nenhuma das músicas Que eu gravei nesse EP Eu repeti Nenhuma Que desafinou Ficou desafinado Ficou engraçado Ficou Não teve Faz Não teve Nenhuma E minha sensação Principalmente Quando a ideia veio Eu toquei logo o play aqui E tipo era menino Jogando bola Perto assim Porque nós tava gravando lá No ETP Não tinha onde gravar Lá no sítio onde Igor mora Era um menino Jogando bola na frente Era moto passando Carro do gás Som Paredão torando Lá Na piscada E aí a gente foi e gravou E acabou que ganhando Essa repercussão toda Caramba Isso é muito massa Bater no Brasil inteiro Isso é estrutura Não tem estrutura O microfone que eu usava Pra gravar O microfone de câmera Cara mas assim Tu acha que Qual foi a Claro Pelo que eu pude perceber O que mais fez divulgar Teu nome Foi a questão dos shows Muito diferente Galera Acho que tu pareceu Com a música A minha sensação Mas o show Foi importante Pra tu na região Muito Porque é uma coisa Que o Thierry falava É uma coisa Que eu sempre falo É que você começa No seu bairro Depois na sua cidade No estado E pro Brasil Mas tu acha assim Qual foi o mais importante O Instagram O TikTok Ou qual é assim Que mudou assim A tua vida Digamos A música Estourou pra todo o Brasil Eu acredito Que tenha sido Pelo TikTok Hoje o TikTok E 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 o TikTok Eles são uma ferramenta Que quando a galera abraça Uma coisa lá Não tem como dar pra trás não E de certa forma As meninas Que fazem as dancinhas A Milena A Marília A Kelinha A Taitube O Luan O Leandro A Ejana Enfim Toda essa galera Eu conheci mesmo através dele Toda essa galera É tipo Assim Eles criavam conteúdos Diversos De outros artistas Só que como A nossa música Foi conseguindo bater Bem A primeira foi a Kelinha A Kelinha Teve um vídeo Que bateu Acho Não sei se foi Dezessete milhões Dezoito milhões Uma coisa assim No TikTok Daí a gente pensou Papai A gente tem que fazer Um clipe dessa música A gente tem que fazer Um clipe dessa música Então Eu vou tentar convidar ela Se ela tem interesse De vir Porque até então A gente não sabia Se o pessoal ia Abraçar a nossa ideia A gente amou Ela disse Não vou Eu vou Eu chamo o Deverland Pra vir também Aí a gente foi Trocando ideia Trocando ideia Aí eu disse Tem alguns amigos teus Que tem interesse Participar também Ela foi dizer Não Tem fulano Fulano Vou levar Entendeu Vai Junta a galera Traz o pessoal Traz o pessoal Aí que a gente A gente não tem dinheiro Pra pagar você Não tem Porque a gente não tinha Nós temos Pra rir aqui Com a cara E a coragem Mas A gente banca A despesa De vocês Hotel Passagem Aí a gente já tinha Uma galera Que ajudava a gente Na divulgação De lá mesmo Da nossa região Que é a Milena O Luan Caetano O Galego Forrozeiro O Galego do Fiat Amarilha Aí a gente Foi só ganhando amizade O Leandro do Cedro A Bia Também do Cedro E a gente foi só Atraindo mais pessoas Pra esse nosso grupo Eu sei E quando Deu o boom Da música A música Ela já vinha crescendo Muito Em todo canto O pessoal Fazendo na dancinha Devido aos vídeos Das meninas No No TikTok Só que depois do vídeo Foi porra Foi um negócio Estrondoso É que você colocou Até aquela linha Lá como a A menina sensação A gente Protagonizou ela Como a menina sensação Que a música Precisava de uma protagonista E ela vestiu A roupa do personagem Interessante isso Não pra botar A galera Vocês da dança Lá em cima Eu acho muito interessante A galera que dança Poxa Mas aquela galera Da dança Eu mesmo particularmente Sabia que a gente te conhecia Porque eles te colocaram Lá em cima E isso é muito interessante É difícil você ver Digitais e influências Abraçar um projeto Que nem a galera Da dança Abraçou teu projeto Sou muito grato A eles Que hoje Tudo que está acontecendo Com a gente Também teve Participação deles Só que também Em contrapartida Eles cresceram muito Um ajudando o outro Isso É uma coisa mútua Principalmente Quando a coisa é natural Quando você faz uma coisa Sem você ter Aquele olho gordo A coisa Ela volta Flui de um jeito Que não tem comparação Entendeu Todos os vídeos Que elas estavam lançando Meu amigo Bateia milhão Elas estavam brincando Com o milhão Os vídeos que elas faziam Dançando lá Nos intervalos Das gravações A gente tinha um grupo Nelas postavam Meu vídeo bateu 7 milhões Aí a outra dizia O meu bateu 4 O meu bateu 9 O meu bateu 5 Então foi algo Que ajudou geral Não tinha nem lançado o clipe Caramba Mas é tipo Porque quando as músicas Estão em alta Para o pessoal Que cria conteúdo Elas sabem disso O pessoal da internet sabe Quando as músicas São virais Estão em alta Impulsiona-se os vídeos Então o vídeo Que você gravar Com as músicas em alta São impulsionados Eles recebem mais uma visibilidade Das vezes Volta a música de fundo Dá certo Aí tipo Elas estavam brincando Com o milhão Eu estava surpreso Meu Deus do céu E aí tu foi lá Gravou o clipe E hoje o clipe já está com quanto? Com 3 milhões? 14? Isso 3 milhões Caramba Interessante Acho que nem nos melhores São Orgânico Orgânico O gasto que a gente teve Nesse clipe Foi mínimo Porque é tipo Primeiro que a gente não tinha A gente nunca botou CD em destaque Não tinha É que a galera Isso é interessante Porque Você vê Você está com 13 milhões Mas você já vê Apoi que é orgânico Você vê o reconhecimento Do público Agora tem gente Que está com a música Que você vê Que tem 30, 40 milhões Mas não tem o mesmo Porque é impulso Tem um impulso financeiro Mas é Com certeza A galera paga Para os blogueiros fazerem É Mas é Tem muito dinheiro As empresas Eles pagam para os blogueiros Mais de nome e tal Só que tipo Eu vi uma coisa Com as nossas músicas Graças a Deus Primeiramente a Deus Segundamente a eles As meninas que dançam Mano Você olha Por exemplo A gente lançou uma música Pra 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 também agora A Camila bateu 12 milhões Em dois dias No Tik Tok 12 milhões Em dois dias Se você me diga Qual é a influência grande Que bate isso Não bate não A Kelinha tem o vídeo Lá com Quase 20 milhões Também É muito A parceria do Piseiro Também Que nos ajudou muito Da Bahia O Cris Nando Também Eles tem vídeos lá Que bastou Pra internet Aí tipo Foi um crescimento Mútuo De todo mundo A gente conseguiu criar Um ambiente propício A crescimento Pra todo mundo Não só pra mim Mas também pra eles Hoje também Eles Eu sempre falo pra eles Eu falo pra eles mesmo Que eles tem um poder A nível nordeste Que poucos influências É verdade Até muito grandes tem Entendeu Eu tenho a consciência disso Porque O momento O trabalho da gente De ambos Conseguiu fazer isso E algo que eu acho Muito interessante Que pode ser Que lá na frente Você olha pro passado E fala Pô eu fui revolucionário Nisso Porque você pode ver A galera que Estourou com música De dancinha Que estourou muitas A sua não foi A primeira Mas tem um diferencial Porque a galera lá Tipo Ah estourei tal música Mas era solo Só que o teu fato De ter estourado com a música Era aquele grupo De 3, 4 casais Dançando a música Isso pode ser uma parada Que lá na frente A galera da pisadinha Vai usar Ah por favor Entrou muito Entrou muito também Nas escolas de dança Nas academias Aí eu recebo muito vídeo Do Brasil inteiro Eu nunca imaginei Que um som nosso Ia rodar assim A gente quer Mas Eu não tinha essa noção O que ia acontecer O Brasil inteiro Dançando Brincando Idoso Criança Para todas as idades Porque eu não gosto muito De pornografia Nas minhas músicas Nada contra É verdade Nada contra Mas assim Eu curto fazer mais um negócio Dançante Mas que cabe em todo o canto Sabe Que cabe em todo o ambiente Eu sei como é Ou mais que fale Bundinha Perninha Pá Mas não sei Eu não sei Eu não sei Entendeu E o que eu queria dizer É o seguinte Porque as músicas de dancinha Que a galera dançava muito É Bota o braço Para lá Para cá E já As músicas É mais dançando Colada ali mesmo Tá ligado Então isso é o diferencial Isso é interessante Porque Querido Não vai voltando Aqueles tempos Antigamente a galera Dançava colada A gente costuma até falar Que tipo O O piseiro Eu tenho essa concepção O piseiro é como se fosse Um Um Transformer Um vírus Ele vai se moldando Se modificando A tudo A todo o ambiente Entendeu Então o piseiro Ele consegue se encaixar em tudo O piseiro Dá para botar um piseiro Medido com rock Dá para misturar com axé Dá para misturar com forró Dá para misturar com a rocha Com funk Com brega funk Dá para Ele se molda em tudo Já os outros não conseguem Primeiramente porque Tipo Se tem um preconceito Em cima do piseiro É Ainda se tem Um preconceito muito grande Mas justamente por isso Porque o piseiro Está ganhando um espaço Que talvez os outros gêneros Não consigam Hoje o piseiro toca A nível Brasil E nem todo gênero Nem todo gênero chega Tem gênero que é regional Que é mais no estado Entendeu Já o piseiro Ele se enramou assim De uma maneira Eu ouso dizer Na minha ignorância Que como músico Que o piseiro Do Brasil Acho que ele é O gênero que vai falar mundial É E tu pega por exemplo Tu pega um rock da vida Tu leva para dentro de Fortaleza Tu já vê que A galera não é um É São ambientes Tem público em todo canto A gente tem aquele público muito De você levar um show Tipo Hoje Graças a Deus A gente está tendo procura Do Brasil inteiro Eu sei Do Pará Do Amazonas Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Bahia Minas Bahia Brasília São Paulo Rio E o que eu acho interessante Por exemplo Tu tocou no Ceará Tu toca lá no Ceará Tu vem aqui para São Paulo Tu não sentiu diferença Praticamente nenhuma Só a diferença É a diferença Na casa de show Então isso é muito interessante Mas voltando Outro assunto também Deixando esse Como é que surgiu o convite De safadão Para tua música Foi o DJ Ives Que entrou em contato Foi Quem foi a galera mesmo Que chegou Para tu falar Com o sucesso da mina Sensação Que Ela bem forte Em todo canto Entrou no repertório De praticamente Todas as bandas Do Brasil Acho que grupos E bandas Eu acho que quase todas Entrou Quase todas Então tipo A minha imagem Não foi carregada Juntos com a música Nas minhas redes sociais Porém minha música Está lá Foi o meu som Chegou Beleza Qual era o próximo desafio Outra música É Foi o que todo mundo Se perguntou Foi o que todo mundo Falou Não Essas são as músicas Essas são passageiras Essas não sei o que Mas na minha mente Na minha mente Eu já tinha Porque quando a minha A sensação começou a falar Eu já tinha as outras Aí é interessante Eu já tinha as outras ideias E eu já tenho mais ideias Então Eu não vou me deixar Me pegar de saia Justa Porque A todo momento Eu estou trabalhando A todo momento Eu estou criando Eu estou inventando Eu estou Eu tenho um monte de coisa Lá no meu notebook Nas minhas coisas Que na hora certa Eu vou estar lançando Entendeu Então veio Essa ideia do EP novo Aí vai sentar de novo Agora fudeu O maior desafio da vida É esse Igor Estourar é difícil Muito Ficar lá é pior ainda Porque ninguém vai Esperar de você A mesma coisa Se você fez X Se você fizer X Você desce Você tem que fazer X e Y E agora Pode sentar Aí eu fiquei batendo Cabeça lá Vamos gravar Vamos gravar do jeito Que a gente gravou o outro Do mesmo jeito Do mesmo jeito Na mesma loucura Mesmo assim Errado Passa por cima Eu tiro na mix Ou eu atenuo Eu faço uma brincadeira Daí a gente foi Gravou No mesmo canto Do mesmo jeito Na mesma latada De zinco lá No sítio Não sei se é Como é que se diz Aquilo lá Que é Quando o cara só faz A mesma coisa Como é que se diz Um ditadinho É Me fugiu a cabeça Sim Enfim Eu disse A gente tem que fazer Desse jeito Senão não dá certo Se a gente fizer Do outro jeito Não dá Vamos ver se Nós vamos repetir A fórmula Aí o Geovane falou É Deve você Cara você está Com a música Tocando o Brasil Todinho Você tem que ir Para um estúdio Profissional Não sei o que Eu disse Olha Geovane Outro lá Não se meta aqui O time que está ganhando Não se mexe Então Se a coisa deu certo Eu fico Minha loucura Fazendo meu De mantê-lo aqui Do nosso jeito Eu vou dar para outra pessoa Fazer Aí os caras vão lá Quer mudar um monte de coisa Não quer não muda Mesmo que você diga Não o cara assim Ele não faz Faz o gosto dele Então tipo Quem vai produzir Somos nós Vamos produzir do nosso jeito Você fica na sua parte Eu fico na minha Os dias que o empresário Fica na dele Pronto Não se mexe Deixa aqui Deixa o ao vivo show A produção é nossa Gravando Aí a primeira música Que foi a Farra Sem Limite Que foi a música A gente achou Das que eu produzi Ficou mais legal Aí lançamos o CD Pá Ai meu amigo Essa música começou a crescer Hoje No Reels No Instagram Ela já ultrapassa Quase Mais de 110 mil Vídeos no Reels Caramba E muito mais rápido Que a minha sensação Muito Aí você pega A galera que acha Ah 110 mil vídeos É pouco Aí você pega Um vídeo Com um milhão Aí eu vou dizer 110 mil vídeos É pouco Qual artista Do Brasil Nacional Acho que tem isso E você pega Os números De cada vídeo Tipo A gente tá dentro Do meio Das músicas Mais virais Do país Do forró E do pizzer A nossa É a mais viral Aí você acha Outra E me conteste isso Bote lá Os números lá E conteste A gente já Só lançamos No Youtube Lançamos Só lançamos Só a música lá Aqui fica só A foto Eu acho Se não me engano Ela já vai com 7 ou 8 milhões Uma coisa assim No Youtube também Só postamos lá A gente chama É porque tipo O que eu tava falando Por exemplo O vídeo Tem 110 100 mil 100 mil vídeos Aí cada vídeo Daquele influência É muito difícil Pra ver isso no Instagram É Aí um vídeo Um vídeo daquele Tem 200 2 milhões De visualizações Outro tem Aí você vai multiplicar Você vê o tanto De visualizações Que dá Não Justamente E sem falar Que tipo O Tik Tok Eu nem sei Mais quantos vídeos tem O Kawai Não se sabe Então tipo A gente criou Uma tendência Que o pessoal Realmente abraçou E eu fiquei Abismado Com o crescimento Na Farra Sem Limites Porque o que a Minha sensação Bateu em 3 meses Bateu em 2 semanas Não A música cresceu Rápido pra caramba É impossível Os caras Estavam em um rolê E não ouviram Aquela música Bateu em 2 semanas Cacete Aí o DJ Mandou mensagem Pra mim DJ Ives É isso Ele disse Gato É Manda os playback Dessas faixas Que eu Colocar no repertório Do Wes Berto Minha palma Sai do corpo É Doido Ele já tinha Falado comigo A respeito da Minha sensação Vai lá Do Parra Gato A gente quer Estar no repertório Do Wesley Que estava muito top A música Mas pô Top Pode colocar Fica à vontade Ele já foi A gente foi trocando Ele é um cara Muito gente boa O DJ Muito gente boa Muito visionário Mandar até um abraço Pra ele Abraço Gato E A partir daí A gente foi Já um contato Conversando Um pouco Mas conversando Eu Falando das minhas ideias De produção Ele viu que Nosso CD Estava batendo bem Duas músicas Na hora que o DJ Entrou em contato contigo Tu não teve aquele Não diria medo Mas um receio De por exemplo Pô Wesley Safadão Ele é nacional De pegar minha música Colocar no repertório As pessoas vão pensar Que a música é dele E aí vai dar Aquele problema todo Eu vou perder com isso Não dá aquele receio Não velho Cara me diga uma coisa Quem nunca sonhou Dos artistas Ter uma música sua Cantada Tipo quando você é pequeno Por um artista Grande Mas a dimensão Que é a Wesley O Wesley Chante também A minha sensação Colocou também O Chante O Wesley Enfim Porra Uma galera Cantando minha música Eu tava anestesiado Pô Tava Sonhando assim Pra estar Tipo Eu não imaginei Nem isso aí Não vou mentir Que eu não imaginei Eu só imaginei Tipo É uma das minhas Metas de vida Realizei Vou virar a chave Quero outras Pô Já pensou na cidade A música tocou na tua cidade A galera Todo mundo Pô Essa música é de É de Diablo Do mesmo mecânico Que tava lá Dentro da oficina Há dois anos atrás Sem ter nada Sem ter banda Sem os caras Deixar tocar Nem de graça Então Nesse mesmo cara A música Eu tava falando Nas vozes dos maiores cantores Do país Diablo Aí a galera fala Pô Diablo Saiu de Por exemplo De um simples mecânico De um simples mecânico Pra gravar com um dos maiores cantores Do país Só que tipo Aí Foi uma meta Mas daí Eu gravar com um safadão Mas aí Vão trabalhando Batendo na internet Pá 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 O pessoal nosso O menino dançando Pá Fazendo os vizinhos Subindo O pessoal da comédia E tal Daí Foi sucesso Nosso EP Que é ao vivo em Plutão Aí você pergunta Por que ao vivo em Plutão? Porque eu sou louco Minha cabeça funciona diferente Plutão é um planeta Lá na parte de cacete E por que Seu CD tem que ser lá E por que eu quero Porque o CD é Nossa Tu tem que Não Eu tô achando Porque tu nasceu Num lugar errado Eu não tenho limite Era pra tu Era pra tu ter nascido Na Bahia Porque nós na Bahia Lá na rochadeira Que nós gostamos De estar fazendo Essas resenhadoras Tá ligado Fazendo essas brincadeiras Tá ligado Pai O Nandeste é foda E aí O DJ entrou em contato Com o Tu Pra gravar com o Safadão E tu gravou O engraçado é que o pessoal fala O cara pegou a música internacional Estragou a música Os haters A galera ainda Entendeu até o que eu falo Mas assim mesmo A gente Deu uma alegrada na música Digamos assim Eu vejo mesmo Comentar a galera Pô o cara pegou a música Estragou a música A música era a melhor Estragando Não sei o que E tem muito daquele Ainda que tem aquela xenofobia Pô esse negócio Do Nordeste Estragando a música Não sei o que Vai a gente É pirado Não mas é uma coisa que eu falo Quando cai no Nordeste Nós melhoramos Caiu no Nordeste Melhoramos A gente vê uma fogueirinha ali Aí o cara não apaga Nós lá é gasolina em cima Deixa que queimar o resto Aí o DJ entrou em contato comigo E ele Gostou até da maneira Como a gente produziu Do jeito que a gente fez Aí ele pediu o playback O gato me mandou esse playback Pra gente Botar pro Wesley aqui Ai porra Top Top Aí Depois Ele foi pra gravar O CD Do Wesley Falou gato Que ficaram interessados Na música Eu passava a liberação Pra eles Aí Eu falei DJ Eles queriam comprar a liberação Era A grana era boa Eu não quis saber nem quanto era Eu pedi uma oportunidade Eu disse Cara Eu não queria vender minha música não Eu quero uma oportunidade Se você já foi como eu Já foi pequeno E Me dá essa força aí Você tá vendo A nossa música tá batendo aí Eu mandei os vídeos Não Eu tô vendo É porque É uma burocracia Com Wesley Pra gravar Que ele já é um artista Renomado Grande E É uma burocracia Grande Você chegar Eu borracheiro lá do sítio Gravar Com essa Para dar um clipe Caramba Mas o DJ Ele é tão inteligente Ele é tão visionário Que Ele viu que o que tava batendo No momento Não eram os nomes Não eram o nome da música Eram as músicas Aí tipo Tava lá o Luquinha Boiador Tava lá o Lua Pereira O José Vaqueiro O Alanzinho Coreano Tava nóis né As músicas arregaçavam na internet Por todo canto No Brasil Todo Aí o DJ disse Vou fazer um EP visual E vou ler a resposta Aí ele foi No outro dia Ele disse Gato Vou trazer tu pra Fortaleza Tu tá fazendo o que aí Rapaz Nada Venha pra cá Vamos andar Hotel Passagem A gente foi pra lá Com tudo pago lá Pelo Pelo safadão né Fomos tratados Super bem Jamie levou pra casa dele Aí Tava lá Vendo ele produzir Lá Trocamos muita ideia Aquele cara ali É sensacional E é sensacional A galera Na internet Metralha Às vezes Algumas pessoas E Não tem noção De quanto Ele chega nos lugares Ele trata bem Do faxineiro Ao dono do estabelecimento Só com elogio É gato É playboy Bebezão Venha cá meu amor É sério Eu fiquei surpreso com isso É tipo assim A galera A galera É falando sobre o próprio DJ mesmo A galera chega Mete a bomba no cara Na rede social Mas por exemplo Tu conhecer o cara O cara acabou te surpreendendo Pelas atitudes dele Muito Muito Ele não precisava Ter toda aquela Atenção comigo E ele simplesmente foi Muito Muito mesmo Tipo o cara Na hora o cara fica assim Pô Deu uma moralzona Uma moralzona Da porra Deu uma moralzona Da porra Isso é interessante E o mais pra tu também Pô O próprio Wesley também Super humilde Super humilde mesmo Apesar dele tá doente lá A gente não teve muito contato A gente só teve contato Lá na hora de gravar mesmo Porque ele tava se tratando Mas foi muito O cara Me recebeu super bem Me deu uma moralzona também Que ele falou Que tipo Que esse cara aqui tá lançando Tudo que ele lança Da pipoca na internet E Mas isso aí pra mim foi Pô E na hora que tu dava lá Na hora da gravação do DVD No lado de tantos artistas Tipo Que Estouradasso Porque tu viu Por exemplo Zé Vaqueira estourar Esses caras Que é novo de carreira Como é que tu se sentiu Assim Rapaz Passa um filme Na mente dela Do cara Quer dizer Que há Dois anos atrás Eu tava remendando Pneio Pelo amor de Deus Como era que eu ia imaginar Que eu ia estar num canto desse ali Tava mexendo com o moto lá Como era que eu ia imaginar Que eu ia estar ali Só que beleza Ao mesmo tempo Eu tive um choque de realidade Que eu não cheguei lá A tua É verdade Tem uma trajetória Deus me agraciou Sofri Ralei pra caralho E Nosso mérito Nosso esforço da minha equipe Meu na minha equipe A gente chegou lá Então Eu não tinha pra que ficar nervoso Eu não tinha pra que Eu pensei que eu ia chorar Quando chegasse perto dele lá Chorar Ficar nervoso Não fiquei A gente gravou a música Uma vez Olha aí Todos os outros gravaram Várias vezes Pra poder pegar a melhor A nossa foi praipu Ficou Acabou E ficou Eu disse o que? Eu vou estar do lado Do Safadão Lá Num evento top daquele Com tudo bom E no melhor Equipamento top Eu vou estar nervoso Eu vou Dançar nesse palco Irado Um track E o mais interessante Disso tudo É que a tua música Eu acho que é Do DCP Que o Safadão Gravou com participação Eu acho que tem Mais visualizações Ela é a que está Mais à frente Certo Ela está no Top 5 dos vídeos Mais vistos Do país E outra coisa Aí a galera fala Porra Eu vejo Sempre que ela tem Esses comentários Pô O Safadão Está querendo se aproveitar De The Avon Olha o mais interessante O quanto tu trabalhou A tua imagem nisso Eu não vejo Dessa maneira Que ele O Wesley é o Wesley Sem mim Comigo Com quem quer que seja No país Cara O Wesley é o Wesley Exatamente E quantas galera Que seguia ele ali Quem está no meu lugar ali Como era uma pessoa Que não queria estar lá Com ele Ele fez um trabalho De gênio Junto com o DJ E o Javis Porque Porque No exemplo É fácil você pegar Uma música Sei lá Com o Xande Ou com o Gustavo Lima Ou com qualquer um artista maior E lançar Beleza Top A galera vai abraçar E tudo Mas mano Ele pegou a gente Que não tinha Não tinha público A gente tinha as músicas Rodando na internet Mas não tinha aquela visibilidade E ele nos deu visibilidade Olha aí Olha como é As pessoas só veem De uma maneira Só veem de um lado Mas quem Qual artista Ou empresa Que não pagaria milhões Para botar um artista lá Com as Pagaria 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 Várias empresas fariam isso E eles nos convidaram E outra Que Por exemplo Wesley Safadão Os caras estão de um patamar Tão altíssimo Que os caras não se importam Tipo Pegar o dinheiro De um artista Que está começando Os caras querem E querendo ou não Aquilo que eu estava falando Muitos fãs de Wesley Safadão Possam te conhecer Através do trabalho dele Então foi bom Para ambas as partes Demais Demais Melhor para mim É doido Mas é isso Mas voltando Voltando Alguma pergunta Que eu estava Desde o início Querendo te fazer Eu gostaria mesmo Que tu fazia Tipo um resumo Da tua trajetória Como foi que De Avelis Santos Saiu de um cara Que trabalhava Em uma oficina Para hoje se tornar Um dos caras Assim Mais conhecidos Dentro do Nordeste Digamos que Nacional Como Qual foi Assim A trajetória em si O que tu acha Que o que fez te levar A tu ser esse cara Assim bastante conhecido Deus Não tem uma explicação Qual é a explicação Que eu vou ter Cara Eu bato nessa mesma tecla Desde o início Na pandemia Eu saí De um Antes da pandemia Sai de um Eu fui pra zero Na pandemia Fui pra zero Comecei do nada No decorrer da pandemia Eu fui pra menos um Porque a dificuldade Vai Pancada Pancada Mas eu ia ver O cara só apertava Dentro de casa Pra poder não deixar faltar Um negócio Comprar um instrumento Pra Se apertava Se apertava Eu ganhava pouco Na oficina Eu me apertava Pra poder Às vezes Supria uma coisa da banda Comprar um efeito visual E tal Às vezes O Igor Tava numa condição Financeira Pior do que eu E eu dizia Porra Igor Eu não tenho muito não Mas eu tenho meu serviço Fazia bico Trabalhava de Meu tecladista De servente Trabalhava vendendo Poupa Enfim É Com os lanche Fazendo lanche Aí tipo As pessoas diziam Pega essa parte Fica pra tu Aí Eu dei o meu aqui Eu deixo sem nada mesmo Aí imagina Tipo De sair Do nada Do nada Vai descer pra menos um Jogaram uma pedra em cima E a gente De saindo De saindo E passando por cima De degrau Por cima de degrau Vem leão Nós mata o leão Vem dragão Nós Aço o dragão O bicho que viesse Que veio Que veio Nós engolimos Nesse meio de caminho Não tinha que comer ruim não O que era pra fazer Nós fazia E chegar Eu já me sinto Um vitorioso Mas você já é Se daqui pra frente Eu não fosse Eu só regredi Que eu não sei Da manhã O amanhã pertence a Deus Eu já estou Realizado e satisfeito Porém Vou trabalhar Vai melhor Claro Mas tipo Você observando assim O teu passado Onde você chegou Você já Pô É gratificante Demais Demais É uma pessoa Que todo mundo Falava de uma boca Só que não ia Pra lugar nenhum Pra lugar nenhum Isso aí Vai pra cantinho Mas não Tocava na outra bandinha Agora Não está arrumando Nem quem tocava Mas ele não arruma Que ele não presta É mais logo de preguiçoso Não era não Que a galera A galera sempre Cheava de preguiçoso Nunca me chamaram de preguiçoso Porque eu sempre fui trabalhador Eu sempre trabalhei tudo Trabalhava de rosto Ficou atacando Fui pra Laranja Trabalhei na minha oficina Então eu nunca fui Um preguiçoso De certa forma Eu sempre fui meio doido Doido Da cabeça Que eu não parava não Tudo eu inventava Tudo eu fazia Entendeu Era dia de noite Pra trabalhar A hora que fosse eu ia Mas isso é bom Porque dá pra perceber Que tu é um cara Meio que empreendedor Porque tu Logo novo ali Tu saiu de casa Fui lá Abriu a oficina Então isso é massa Realmente Tinha um cara Que sabe o que está fazendo Às vezes as pessoas Chamam o cara de louco Mas louco É que está falando É doido Mas é isso E fala aí Dos próximos projetos Que estão por vem Que você está prestes a lançar A gente acabou de lançar Um clipe também Quem puder ir olhar lá No nosso canal no Youtube Da música Prá, Prá, Prá Que é mais um viral É uma das trentes Mais virais do momento Então vai lá Dar uma olhadinha Inclusive o clipe O vídeo da menina Que eu falei Que bateu 12 bilhões Em dois dias Foi da música Prá, Prá, Prá Do clipe novo já Então vai lá Então vai lá Seu vídeozinho também Marca a gente lá A gente está Nessa turnê agora Aqui em São Paulo Vai ser São Paulo Rio E Daí a gente volta Para o Grande do Norte Acho que Maranhão Rapaz Sei que o ano todo Está todo fechado Graças a Deus Até que eu estava Até meio ruim Da garganta Esses dias Como eu tinha falado Por causa do clima Cheguei lá do Ceará Quente Aqui é frio Aí fica quente Esfria E aquela coisa toda Minha garganta E os shows também Fazendo dois, três Todo dia Todo dia De quinta para cá De quinta para cá Dois, três todo dia Aí já tomei uns remédios Já tomei injeção Também Já estou melhor A gente está com EP Para lançar A gente vai lançar EP novo Ainda não sei dizer Direito a data Porque nós não estamos Tendo tempo Nós estamos dormindo Acorda, come, vai para o show Dorma, acorda, come Vai para o show É uma correria É mais uma correria boa Com certeza A gente lutou tanto Para ter esse momento Para estar com essa correria boa De certa forma Então é isso Tem outros clipes também Que a gente está planejando fazer Mas no mais O próximo projeto da gente É o novo EP Massa demais E eu pretendo surpreender a internet Me aguarda Mas é isso Eu gostaria de te agradecer Por você ter vindo até aqui Para mim é muito gratificante Pô, estar te recebendo aqui Na minha humilde casa É bom demais E gratidão mesmo E sucesso Deus abençoe você É um cara humilde demais Você é doido E é isso Seu sucesso não é a tua não Rapaz, eu que lhe agradeço Vamos junto Todo reconhecimento Como eu já lhe falei Eu já lhe acompanho Não é de hoje Da cota Desde o início do seu canal Que eu acompanho E eu Eu tinha essa Porra Quando é que o Emerson vai Vai falar da minha história Do quanto Eu vou ter que fazer uma história É foda Eu vou ter que chegar lá E pô Eu estou lisonjeado De estar aqui na sua presença Nada pô Eu que agradeço É doido Ter aqui O pessoal conhecer um pouco Do que é o Diablo Santos Do que foi Está sendo a nossa trajetória O que a gente vai fazer Muito ainda Se Deus nos permitir Então Quero aqui lhe agradecer Mais uma vez Agradecer a Deus Pela oportunidade De estar vivo De estar fazendo o que eu gosto Eu junto com a minha equipe Toda a galera que está assistindo aí Beijão para vocês Viu Continuem nos ouvindo Segue a gente lá no Instagram Diablo Santos Oficial Segue a gente também no Youtube No meu canal oficial Que é Diablo Santos Oficial também Viu Todas as plataformas Tik Tok Kawai Spotify A gente bateu Um milhão e duzentos ouvintes No Spotify É uma marca muito grande Muito grande Hoje num momento assim Poucos artistas Tem uma marca dessa E graças a Deus A gente está conseguindo Bons números também Nas plataformas Nossa demais Eu ouvi meio que você bateu um milhão Isso é bom demais Mas é isso Muito obrigado Meu cara E Deus abençoe Essa caminhada Tudo de bom Tamo junto É nóis rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau